o cara creio eu que agora vou lá para o cara creio eu que agora vou lá para o que eu acho que é o teste da uma subida de ver que nós acha de tentar de rolar aí mesmo eu não passei eu não dei zinho tu acho que é um carrinho daqui é só rapidinho nós temos lá dez e mais um cafezinho show the nice o cara está no full auto parece um maluco mas sempre o prego é e já tem uns dias já né cara que eu não posto vídeo sobrevivendo mesmo no de zi caçando pvp fazendo caça mesmo vou pegar carne se pá tem uns três vídeos seguidos aí que eu tô gravando só deathmatch o modo padrão do de zi é muito bacana também cara com esses mods aí né a pica das galáxia show de bola o abisóiado aqui se ele tá aqui não mano nessa porra desse ônibus aqui a faquinha lá pega o que que a porra de uma faca tá fazendo dentro de um ônibus cara se pá foi um assaltante que deixou ele e daí aconteceu apocalipse zumbi com meu tola dele a tese de um cabal após o as que você vai fazer o que a tese de um e aí o que a tese de um o cara deve ter uns 40 para ele ficar com certeza não sabe não Vamos lá pra Ptosca, Ptosca, Ptosca tá puta pra caralho É muito forte, esse tem um neblê né Diretão, cara, na boca da cidade, acabei de matar um porco ali, você acha que eu vou ter medo de matar um player? O demônio do lag tá voltando de novo, opa, tem uma base aqui Galera aí que curte jogo de sobrevivência, cara, a 10z é massa pra caralho Tava olhando ali na Steam, dando uma pesquisada ali no Miss Created Espada que uns dias eu vou tá jogando nele também, cara Ganhando altos vídeos dele, massa pra caralho Curto demais, cara, jogo de sobrevivência O Flashlight, o Shield of the Burns iniciou da Easy De alma até agora eu só encontrei aquela mozinha, né cara, Luciano Pra quem quer conhecer o Silver doido, o ombrela, cara Olha a filha da puta O Silver doido aqui você começa com 100k de início no mercado Tem altas armas lá, cara Chega mais, filha da puta Chega aí, vovó Ah, morri de coronavírus Plank Já tem um bocado na minha base, nem quero pegar Nem compensa pegar isso, né cara Faz rapidinho Crowbar Enquanto a mochila estiver no slot, vamos pegar nessas paradas, cara Acho uma coisa mais interessante, mas tira Galera, esse vídeo que eu tô de rolezão mesmo, cara, no DZ Portinha aberta aqui, ó Duas portas abertas, velho Passou o play por aqui faz pouco tempo, tá Cara, a gente fica de viagem no DZ, cara Mas é perigo a todo momento, velho Que hora pode tomar uma balinha Opa, tem uma arminha no chão CR 527 Pega Bom pra caralho, hein 76239 Eu tenho munição pra ela, cara Mas eu tô de M40, nem vou carregar ela por enquanto Chegou mais aí Ainda rápido que eu tô com pressa Eu tô de M40, nem vou carregar ela por enquanto Essa é boa sorte de achar um codlock, né Codlock aqui, você não aguenta 25 mil, cara São milhares Mais porta aberta E eu entrando aqui de mal aberta, mal banana MK2, pega também Será que é pra nós vender? Mais um zumbi transando aqui Cara, já tô aqui no fimzinho Pedi pra eu acho que Vou lá pra Vibor agora Vibor Vou dar um ruxadão pra lá Pra nem saber de zumbi Vamos embora Vamos embora pra Vibor Vamos embora Será quantas horas no servidor? Ó 10h56 Pra demorar, fica de noite Decate Bom Já tenho na base, mas já vamos vender Porta aberta Bora, não tem nada Vou dar uma zoeada Vou dar uma zoeada ali Essa água não tá com a cara muito boa não, né Não vou nem pegar Chega mais zumbi Opa Pegamos também Pegamos também Ata aberta berta Mar agenda Opa Don't A a pbl da Segue . 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 Vamos correr? Bora Só vamos... Opa! Aquilo ali é player, cara? Zumbi, velho! Merda! Vai dar logo um tecão já nas costas Puta a porta aberta Cara, todo lugar que eu estou indo agora está tendo porta aberta, cara Estou seguindo alguém sem querer Outra porta aberta Barrio Muito estranho, cara, essas... Essas paradas todas abertas aqui, né? As bonézinhas rosas aí, Zumbi Faz uma porta aberta Muito estranho, Zumbi Música 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 Está tendo esse porto aberto agora é brincadeira Sai de imensos pedaço puta E aí Caralho, corra porra, ninguém quer. E galera, agora Agora, suave Agora o destino que nos resta é Airfield, mano Se fala eu vou para Airfield Se fala eu vou para Airfield Se fala eu vou para Airfield Vou para Airfield, vou dar uma campeirada, cara Bora para Airfield Um carro só daqui Vamos Vamos Fodei o zumbi Merda ali em cima É um Alicrash Deixa eu dar uma conferida Ah, eu me arido Ah, eu me arido Ah, eu me arido Ah, eu me arido Opa, eu tenho que ter que acabar com a carbone Não compensa pegar, cara É, acho que eu não vou pegar nunca Boa Bora, rapaziada Aquela porra daquele velho creche ali, cara Nossa, cara, vaca Ah, eu vou ter que ir lá, cara Vou ter que ela pegar a carne dela Depois eu vou ali naquele velho creche Vou só matar aquela Aquele gado ali Acho que se eu matar só um, tá bom, cara Não dá uma snipada, não? Aquela snipada no porco não deu certo, né, cara? Nessa vaca, esse pau vai dar Essa merda até é bugada, cara Não pode Ah, meu Deus do céu, cara Nossa, que bosta, cara Cara, é sempre assim, né, velho Não é que a gente menos espera Toma uma na cara É bom, galera Espero que você tenha gostado Abraço, valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau